Evangelho de Jesus Cristo segundo João Quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar Quem és tu? João confessou e não negou Confessou Eu não sou o Messias Eles perguntaram Quem és então? És tu Elias? João respondeu Não sou Eles perguntaram És o profeta? Ele respondeu Não Perguntaram então Quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram O que dizes de ti mesmo? João declarou Eu sou a voz que grita no deserto Aplainai o caminho do Senhor Conforme disse o profeta Isaías Ora, os que tinham sido enviados Pertenciam aos fariseus E perguntaram Por que então andas batizando Se não és o Messias Nem Elias Nem o profeta? João respondeu Eu batizo com água Mas no meio de vós Está aquele que vós não conheceis E que vem depois de mim Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias Isto aconteceu em Betânia Além do Jordão Onde João estava batizando Palavra da salvação Glória a vós Senhor O terceiro domingo do Advento É também conhecido como Domingo da Alegria Pois traz este apelo Nesta caminhada de preparação para o Natal Rezamos a alegria Da espera na certeza do Senhor Que vai chegar Mas a alegria deste domingo Não deve ser confundida Com as alegrias passageiras Dos consumos materiais O único presente Que temos que dar aos nossos irmãos É o amor É Ele E Ele não custa nada Assim Fica forte em nosso coração A alegria que vem do coração de Deus E que toca nosso coração A alegria da espera Por saber que um tempo novo vai chegar O Evangelho deste domingo Traz novamente a figura de João Batista O profeta que anuncia a alegria Anunciando a esperança de um tempo novo Que se aproxima Onde as coisas antigas serão transformadas Substituindo as regras da lei Pela prática concreta do amor Com seu gesto João também nos convida A nós sermos testemunhas desta luz Que vai chegar Assim Através de nós Cristo será luz Capaz de iluminar a vida E a história de muitas pessoas Que vai chegar Legenda por Sônia Ruberti